Bom, a grande novidade que tem, basicamente, é, eu vou, no finalzinho, falar um pouquinho mais disso aqui, para vocês entenderem porque que isso aqui é novidade. Mas, basicamente, assim, você tem um conceito de corrente, você tem um conceito de corrente que é a mesma, a mesma anterior, né, que vai relacionar com a quantidade de carga que passa sobre um fio, né, só que você vai estar contando o tempo que passa, né, então essa quantidade de carga que passa sobre um fio depende do tempo, né, que você está olhando, né. Então, para você poder determinar uma corrente I instantânea, a gente simplesmente pega esse tempo que faz o limite ser muito curtinho, e aí você define uma derivada. O fato, porque que você vai querer definir uma derivada, é que vai ter um, vai ter um, vai ter um propósito mais à frente, que depois eu vou estar falando. Você vai ver que vai ser importante esse conceito de derivada na, na corrente, mas, o conceito é mesmo, é a taxa de, 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 de carga que passa, passando, passando na corrente todo o tempo, nada demais, entendeu. A lei de homem é mais uma coisa que eu falo, tem que ter experimento, porque a lei de homem é uma lei experimental, isso aqui não é demonstrado, entendeu. Você, 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 você literalmente, pega uma, você literalmente pega uma resistênciazinha, eu fiz esse experimento, você pega uma resistênciazinha, pega um, 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 um amperímetro, um potenciómetro, e vai medindo corrente e, e tensão. Você aumenta a tensão, você aumenta a tensão, você tem lá um, um, um ajuste que você aumenta a tensão, e vai medindo que a corrente aumenta. Né, e como que aumenta? É proporcional. Né, essa fórmula aqui, ela tem essa característica, né, se você dobrar a corrente, é porque você, lá no seu ajuste, você dobrou a tensão que está no seu resistor. A única coisa que, a única coisa que tem que estar associada na cabeça de vocês, é que toda vez que vocês veem esse signo R, algo a mais está associado a não só a oleosidade. Esse algo a mais, é o calor que vai passar indo do resistor. O resistor, ele tem essa propriedade. Qual propriedade? De aquecer. diferente dos outros componentes elétricos que eu estou falando. Entendeu? A, basicamente, ele aquece. Para você poder ter essa queda de potencial, entendeu? Você começar com tantos volts, lá os, é complicado. Você começar lá com 200 volts, 220 volts, se cair, cara zero, você tem que aquecer um pedaço de, um pedaço de perna, entendeu? E esse aquecimento faz com que você tenha essa tensão. Só que o que é estranho é que você não pode ter a imagem errada. Muita gente falava nisso, né? Você tinha um desenho assim? Aí a imagem que muita gente usa de corrente é a imagem de correnteza. Você não pode ter a imagem de correnteza. Correnteza é quando a pessoa te explicava que os elétrons estavam vindo aqui, vão passar por uma certa resistência, que é, na verdade, uma dificuldade de passar no meio do caminho, e vão estar escorrendo aqui. Isso é uma visão errada. Você não pode ter essa visão de correnteza. Porque, primeiro, os elétrons estão em toda parte. Tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo. A visão de corrente, qual que é? Você imagina, literalmente, como se os elétrons estivessem juntos, mãos dadas, um abraçando o outro, desde aqui o início até o fim. Imagina uma corrente, imagina uma corrente humana, entendeu? E se você quiser andar com uma corrente humana, um que queira andar por um lado, depende do movimento dos outros que estão ao lado. Entende? Então imagina, se você quiser passar por uma corrente humana, num lugar que tem bastante espaço, com o outro que não tem tanto espaço, que é a porta. Você vai ter uma certa dificuldade. A dificuldade que está afetando a pessoa lá na porta, vai estar afetando a pessoa aqui também, que vai estar afetando a pessoa lá fora também. Essa é a visão de corrente certa. Por que que eu falo isso? Porque muita gente não consegue entender que a mesma corrente que está entrando aqui, é a mesma corrente que sai. Entende? Só porque isso tem que ser feito de corrente, não de correnteza. Entendeu? Os mesmos elétrons, os elétrons já estavam aqui fora, aqui dentro e aqui fora. Entendeu? E estão aqui dentro e aqui na resistência também. Entendeu? A única coisa que se faz é que um, um dá lugar ao outro. Quando um sai de um lugar e pula, e o outro vem e cobre a barra que mexeu. Seinquente é isso. Então basicamente isso aqui é uma lei experimental. Ela vem de uma coisa que se faz no laboratório, que te dá uma ré. Entendeu? Isso depende da tensão e da corrente. Se você dobra a tensão, tem um dono de corrente passando. Tá bom? E essa imaginação vai estar relacionada com essa resistência. Tá? Agora tem um dono de corrente passando, que é a lei de ônibus mais generalizada. O que a lei de ônibus mais generalizada? Ela vai estar tentando ir, ela vai estar tentando ir no caroço do problema, que é a resistência. A resistência, basicamente, ela não tem outro significado senão, um significado estatístico. Se você for olhar aqui nos livros, você vai olhar que a explicação é estatística que as pessoas fazem. O que é estatística? Você tem um elétron. O que é o elétron? Você pode imaginar que somos nós que estão aqui na sala. E esse elétron tem que passar num caminho que está cheio de obstáculos, que é as cadeiras. Basicamente, as cadeiras e os próprios elétrons que estão lá no meio. Tem que lembrar que não é essa visão de correnteza, né? Basicamente, o que você tem que imaginar, a visão estatística, ela vai falar simplesmente que um elétron vai bater num átomo que está lá, ou vai bater num outro elétron, entendeu? Basicamente, o pessoal fala que vai ricochetear num átomo. E nessa que ele ricocheteia, ele perde energia. Essa perda de energia, como é que você vai interpretar essa perda de energia? Porque ele bate aqui, o átomo não fica parado, ele começa a vibrar. Ele vai bater aqui, vai bater num outro átomo, vai começar a vibrar, os dois vão começar a vibrar, isso tudo em conjunto. A essa vibração, você vai dar um átomo de calor, entendeu? Simplesmente é isso, a resistência. É o ricochetear do elétron no meio de um fio. O que é um fio? Um fio, todo metal, basicamente, ele tem uma sequência quase cristalina. Entendeu? Ele é bem, como eu posso dizer, ele é bem regular. Não é tão desregular como está aqui, as cadeiras. Mas, basicamente, não tem outro mistério. Assim, para eu poder botar na conta essa questão do qual material que eu estou usando, se é copo, se é alumínio, se é, sei lá, um stem, que é a blusa em lâmpada. Você, simplesmente, vai encaixar uma letrinha aqui, que você vai chamar de Rho. Por que que usa Rho? Pela sonoridade, né? Rho vem de resistência. Rho vem de resistência. O primeiro, que é o primeiro da Gamer, que é o som de Rho, vai te lembrar que vai estar relacionado com a resistividade. Resis-ti-idade. Isso aqui é simplesmente uma questão experimental que eu faço para poder lembrar que, para cada material, eu vou ter uma resistência diferente. Só isso. Entendeu? O resto é tudo geometria. E eu acho que é muito fácil de você lembrar, lembrar e poder associá-la. O próximo passo você vai ter aqui. Um exemplo que, não sei se vocês estão enxergando mais ou menos o que eu estou falando do desenhado. Você tem aqui um fio, esse fio tem uma certa distância, um certo comprimento, e ele tem uma certa espessura. O que eu estou falando com vocês, eu estou abrindo a origem da resistência. Porque antes eu chamei de VRI, eu estou falando agora que ele é uma certa fórmula. A sua resistência, ela depende de mais características. Entendeu? E aí, pensando nessa questão do geometria, é a coisa mais simples possível. Você tem a dependência do comprimento do fio. Ele diz que essa resistência, essa dificuldade do elétron passar, depende do comprimento do fio. Você vê que é muito simples pensar isso. Tanto maior o fio, mais obstáculo ele vai ter para passar. Isso é uma coisa mais natural. Entende? Não tem muita explicação. O fio, o fio físico elétrico, ele tem que ficar, ele está numa corrida de obstáculo, que tem que pular cadeira por carteira. Quanto mais carteira, maior o fio. Entendeu? Só isso. Nada demais. E aí você, como você está falando aqui, quanto mais, mais carteira, mais comprimento, mais fio, maior a sua resistência, você coloca o comprimento do fio em cima. Porque você quer ter a proporcionalidade. Tudo bem? A outra questão é com a grossura do teu filho. A grossura do filho já é diferente. Porque o que acontece? Quando você aumenta a grossura é que nem aqui a sala. Eu só tinha esse caminho para passar, que era o comprimento do filho. Agora eu vou estar aumentando a grossura do filho pegando um pedaço bom da sala. No que eu aumento o pedaço da sala, eu aumento duas coisas. Tá legal. Você pode até falar para mim que eu vou continuar tendo mais obstáculos. Inclusive esses obstáculos são quase proporcionais. Cada fileira tem mais ou menos a mesma quantidade de cadeira. Só que uma outra coisa aumenta. Que coisa é essa? Os espaços vazios. Porque os átomos, basicamente, um átomo tem mais espaço vazio do que massa em si. Entende? Quando eu aumento a grossura do filho, eu vou estar aumentando a quantidade de átomos. Mas mais ainda, eu vou ter muito mais espaço vazio. Para esse elétrico poder passar. Ele vai ter mais possibilidades de poder ultrapassar os obstáculos. Entende? Porque ele não vai andar numa linha reta. Ele vai andar numa linha completamente torta. Completamente aleatória. E aí ele vai sempre buscar o caminho que está vazio, né? Então, basicamente, o que a gente tem nisso é uma inversão. Quanto mais grosso for o fio, menor vai ser a minha resistência. Aí aqui eu sempre faço a brincadeira. Porque o que acontece? O que acontece? Qual o problema de você ter muita resistência? Geralmente, quando você está no circuito elétrico, você está associando a seguinte coisa. Se eu tenho muita resistência, se eu estou muito quente, é porque ali naquele terminal tem uma diferença de potencial muito grande. Porque isso vai estar relacionado. Geralmente, aquele objeto que tiver uma resistência maior é aquele que vai puxar mais a tensão. Entende? E aí o que acontece? Eu sempre faço a brincadeira. Se você estiver num campo escampado, tipo aqui, e está torejando, e aí um raio tem uma chance muito grande de um raio acertar você. Quem? Quem que você vai abraçar? Um gordinho, um gordinho baixinho ou um maquero alto? Entende? A brincadeira é mais ou menos essa. Na verdade, eu faço a brincadeira assim. Você tem um carro normal, com um corpo tranquilo, e aí você fala, pô, tem um baixinho, tem um baixinho gordinho, você vai abraçar ele? Olha, o que ele está dizendo aqui pra mim é o seguinte, quanto o baixinho, ele tem menos comprimento, então tem menos resistência. E o gordinho, ele tem mais superfície de passar. Então, aquele que é baixinho e gordinho, ele não teria tanta resistência. num possível choque, ele não vai queimar tão rápido quanto um alto magro. Entende? É isso que eu estou tentando brincar assim. O alto magro vai ficar torrado. O baixinho e o gordinho vai ficar com uma chance de poder sobreviver. Entendeu? Essa é a visão que faço pra você lembrar um pouco da forma. Entendeu? Mas assim, não tem que tomar um novo dado, gente. É basicamente a mesma coisa do tipo de colégio. Entendeu? Pra você calcular o quanto esse... Pra você calcular o quanto esse magro alto ficou queimado no estado... Eu acho que eu perdi. Pra você calcular esse quanto que ele vai ser queimado, isso está relacionado com o quê? Um tanto de energia que vai estar passando pelo corpo dele num determinado tempo. Entendeu? Aí, o que acontece? Esse tanto de energia está aqui. Eu até estou pensando aqui um outro jeito. Estou aqui pensando em uma outra maneira de mostrar pra vocês. Tem que ser isso aqui. Bom, é basicamente isso aqui, olha. A potência é ela que te diz mais ou menos o tanto de energia que entra na... Quando você pensa em queimar alguma coisa, você está pensando no quanto de energia que entrou pra queimar um objeto. Vamos determinar a pena. Ela basicamente... Ela é a energia... Né? Vou usar essa letra aqui. Vou botar assim... É a energia sobre o tempo. Tudo bem? Só que o que acontece? Por definição, a energia elétrica, ela vai estar relacionada com a seguinte maneira. A potência vai ser a energia elétrica, que é a carga que está passando no perfil, vezes a tensão desse PIB. Por que que eu falo nisso? Se você olhar, o que eu defini desde o início é que a tensão nada mais é do que uma espécie de energia. Eu tentei isso nas letras passadas. A tensão, a voltagem, nada mais é do que uma espécie de energia por unidade de carga. Então, você pega simplesmente a carga e multiplica pela tensão que está no fim, você vai obter a energia elétrica naquele pedacinho. Entendeu? Se você divide isso aqui pelo tempo, você obtém aqui a extensão padrão de corrente, que é ΔQ sobre ΔP. Entendeu? Esse ΔQ sobre ΔP, ele aparece aqui por uma corrente. E você tem a chamada de Joule. Ah, é de Joule. É, Joule, Joule. Falei Joule? Não, eu vou ter essa. Ah, perdão, gente. Isso aqui é um J. O P é o quê? O V é a tensão. Não, o V. P é potência. Potência, tá bom? Então, assim, muitas vezes você vai ver, muitas vezes você vai ver espesso da seguinte maneira. A... Como é que... Como é que... Como é que... Como você pode reescrever essa potência? Aqui, ele tá dizendo o seguinte. Se você sabe a corrente, ou seja, se você sabe tudo, você calcula essa potência simplesmente pegando a corrente e explicando pela atenção. Agora, e se você não sabe nenhum fonte ou não sabe o outro? Tem uma maneira de você resolver esse problema. Você pode muito bem reaproveitar essa fórmula aqui da lei de Ohm. Tudo bem? Como é que você reaproveita? Você sabe que a voltagem tá relacionada com Ri. Então, por exemplo, se eu não tiver... Se eu não tiver igual a voltagem, eu posso muito bem substituir aqui, olha. P é igual a OI, vezes voltagem, que é R, vezes I. Então, você tem que P... Eu trago aqui, olha. Parece que eu escrevi Rock e I, né? Você tava falando R e E, mas aqui não deu certo. Aqui, olha. R, I². Essa fórmula que eu escrevi aqui é a mesma fórmula do efeito de Ohm. Só que a única coisa que muda é que você não tem informação da tensão. Entendeu? É só uma outra maneira de você ver a mesma coisa. Tá? E agora, se você não tiver... Certo? E da mesma maneira, se você não tiver, no caso aqui, a corrente, você vai ter aqui, olha. P. P. Corrente, no caso aqui, é C. V sobre R, vezes V. Então, P é igual a V² sobre R. Entende que eu fiz? Só inverti aqui a fórmula. Essa fórmula pode ser reescrita assim, né? V sobre V. É igual a R. Só isso. Na verdade, é assim que a gente calculou no experimento, a resistência que você tá medindo. Só pega a razão, um tem um ou outro. Então, assim, essas duas formas são úteis quando você não tem uma coisa ou não tem outra. Mas, eu quero que vocês lembram essa daqui, porque essa daqui é padrão. Às vezes a pessoa, às vezes a pessoa não sabe, mas é o caminho mais fácil, assim. Você tem tudo e não sabe. E essa é a forma para a energia que tá passando. Entendeu? Você sabe o que que é? Eu fico num sentimento assim. E eu, quando eu aprendi isso e quando eu estudei isso, a gente fica sempre querendo... Na nossa vida prática, a gente tem muito medo de investir pela eletricidade. Porque ninguém quer tomar um choque, né? Essa que é a verdade. E a gente tem conhecimento sobre a eletricidade, mas é uma prática que a gente fica com muito medo. Quando eu morrei, a beça a acreditar que o fio neutro, o fio terra, não vai dar choque. Só depois de um tempo que eu ia lá, tocava nele, não dá choque, porque não pode dar choque. Mas você sempre fica com aquele pensamento, né? E... Olha, eu sei, eu já sei um pouquinho assim... Todo conhecimento de circuito elétrico, parte elétrica, é um conhecimento mais tático do que teórico. Entende? Muitos dos problemas que a gente tem, essas lâmpadas que não vivem, de vez em quando, é mais uma coisa que tá associada à parte eletroquímica, né? Porque você tem lá, os terminais, eles oxidam e acabam funcionando. Entendeu? E aí, como posso dizer, esse tipo de informação não tá numa aula dessa. E aí, se torna um pouco assim, meio vazio. Eu sinto que é algo meio vazio de informação. Mas, eu tenho que passar, eu tenho que passar assim, é... Cara, esse tipo de coisa só se você não botar em prática mesmo, no ponto do choque, que eu... Mas que é verdade. Esse tipo de coisa só... Só depois do dia que eu... Eu já tomei um choque de... De... De raio. De tomouro, já tomei. Só que não foi... O raio caiu em cima de mim. Quem não acredita, mas acontece isso. É... Se um raio perto... Caiu e fala... Eu tava com a mão na maçaneta de ferro da minha casa. O que acontece? A gente aprendeu na aula passada que o campo elétrico, ele se estende ao infinito, em todo o espaço. Quando você caiu em um raio, o que acontece, literalmente, é que o espaço em volta cria uma diferença de potencial. Essa mesma diferença de potencial, você vê, se desina aqui. Entende? E olha... A lógica... A lógica do sistema é simples. Criou uma diferença de potencial, eu sou um rumo na resistência. Os elétrons, eles sentem essa diferença de potencial, que vai estar entre o chão e a maçaneta da porta, e eles vão querer passar. Isso eu interpreto em um choque. Depois que eu tomei esse choque, eu passei a acreditar mais, dar mais valor à coisa, entende? Mas, é verdade, eu tenho meu cunhado e meu irmão, viram? A minha mão ficou doendo a noite toda. Parecia que foi um choque de patissão de monte, assim, super rápido, entendeu? Sabe da mão ficar presa? Foi assim, um negócio sinistro. Um experiente que morre por isso, né? Pera que ele foi embora, ele não vai acreditar que eu não vou acreditar. Depois vocês forem pra ele. Isso acontece mesmo. Não é na toa que tem as lendas que as pessoas contam. Que você não botar uma tesoura, ou faca de ponta, ou tabaço de estrelhos. Isso tudo é porque uma lenda sempre tem um porquê de verdade, entendeu? Alguém teve que tomar no chão com um estrelho e falou que ia cá e raio. Entendeu? Essas coisas acontecem. Então, vocês... Vamos lá. É... Um problema prático que eles têm é simplesmente um problema de uma pilha junto com uma resistência. Entendeu? Basicamente, esse problema pode ser muito facilmente resolvido se você imaginar que o que você tem, na verdade, é um... É você ter aqui um geradorzinho. Só que, ao invés de você imaginar uma pilha somente com resistência, você pensa que tem um único gerador perfeito e duas resistências. Você pode resolver esse problema assim, sem nenhum problema. Só que, só para diferenciar as coisas, as pessoas, em vez de botar a DDPV, a voltagem V, colocam no gerador essa letra E. Significa o que tradicionalmente foi chamado de força eletromotriz. Entende? Esse E aqui é só uma questão histórica. Só um chão de força eletromotriz. O que você tem em mente é que, entre um terminal e outro, entre aqui e aqui, você vai ter uma diferença de potencial mesmo. Uma DDP mesmo. Só que, dentro dessa pilha, possui uma certa resistência com uma força eletromotriz zero. O que é essa força eletromotriz? É simplesmente uma voltagem de qualquer outra. Entende? A única diferença que a pessoa pode dar no ângulo diferente, devido a questões históricas. Mas é uma mesma DDP. Mas normalmente tem que ter a fonte, ou não? Porque é da um ângulo diferente. Ah, é a fonte, sim. É, uma fonte, para não confundir, mas... Eu acho que, assim... A unidade é a mesma. Volts. Entendeu? A única coisa que você tem em mente, quer entender aqui, é que, geralmente, a gente bota cinco, né? Uma parte menor e uma parte maior, para simbolizar da onde vai sair a corrente. Entendeu? Que vai do menor para o maior. E aí você imagina... Só que... Essa própria imagem atrapalha... Eu acho que atrapalha você, porque... Porque a corrente, ela não é essa visão que está seguindo aqui. Ela, na verdade, já estava aqui, do outro lado também. Entende? O que acontece é uma coisa coletiva. Que você vai descarregando e carregando do outro lado. Entende? Ah, pipi. Como é que você vai fazer esse cálculo? É simples. Como é que você vai fazer esse cálculo? Então, eu só estou tendo um problema simples de uma pilha com um resistor. O que eu quero chegar aqui? Eu quero chegar... Qual é a relação que tem entre a resistência e a força da conquista. Só isso. Entendeu? É a coisa mais tranquila do mundo. Uma coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte. Se você está olhando esse ponto, que está aqui do lado de fora do vídeo, ele vai ter a mesma queda de potencial que esse ponto que está aqui. Entende? Por que que a gente faz isso? Porque eu estou simplificando o problema e aqui eu estou falando que toda a resistência do fio está concentrada e já se resistiu. E aí eu estou afirmando que esse fio aqui não tem resistência. Só por causa disso eu posso falar que a mesma voltagem aqui é aqui. E, consequentemente, a queda que vai ser aqui também vai ser de V. Tranquilo? Pela fórmula da lei de Ohm, ele vai te dizer que essa queda aqui foi de V sobre R e I. E a partir daqui, então, se calcula a corrente. Tranquilo? Tranquilo? Legal. Mas, o que acontece aqui é o seguinte. Ah, cadê? Ah... Posso fazer assim, ó. Mas eu posso olhar esse lado aqui também. Do mesmo jeito que eu olhei esse lado aqui, eu posso olhar esse lado aqui. E aí, o que que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo... Ah... 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 Ah...